Que paisana, velho de novo Quem é você que não sabe o que diz Tchau Raul, um abraço, Jorginho Tchau, tchau, tchau Que malvite em mim Salve, Estásio, salve, irmã queira Oswaldo Cruz e Marim E sempre souberam muito bem Que a vida não quer alajar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer por bem A outra vez é um brinquedo Ao som do samba Dança até o agloreto Eu já chamei você pra ver Você não foi porque não quis Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu e o Marim de mim Salve, Estásio, salve, irmã queira Salve, Estásio, salve, irmã queira E sempre souberam muito bem Que a vida não quer alajar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade A vila é uma cidade de perfeite Que tira a samba, a manhã quer Tira a patente Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Quem é você que não sabe o que diz Obrigado.